Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Já vou aqui de antemão pedir uma desculpa a vocês, porque pode ser que durante o vídeo vocês percebam algum corte, que vocês percebam alguma pausa, mas é que eu estou me recuperando de uma gripe bem forte, ainda estou com a garganta ruim, então de vez em quando eu estou tossindo. Por isso eu vou ter que, se me der alguma crise de tosse, fazer uma pausa, fazer um corte, geralmente não fica legal, mas eu peço desculpa a vocês, vai ser necessário, tá certo? Pessoal, um aliado de Putin deu uma entrevista e disse que a paz com os Estados Unidos só vai ser possível quando os Estados Unidos estiverem mais fracos em uma nova ordem mundial. Pasmem vocês, abertamente assim. Eu vou colocar na tela as notícias, tá? Que é uma atualização da situação, vocês vão ficar impressionados. Ele fala abertamente. Além disso, você vai perceber que algumas coisas que faltavam acontecer, estão acontecendo. Eu não posso falar assim abertamente, tem que falar meio que por códigos, por causa do problema do canal, vocês sabem disso, tá certo? Então eu peço a vocês que prestem bastante atenção e olhem a tela. Vocês vão ver as reportagens, lá vai estar escrito, você pode ler o que eu não posso falar, tá certo? Eu vou pôr aqui, pra que vocês vejam. A primeira delas, ó. Aliado de Putin. Paz com os Estados Unidos só é possível depois de se tornar mais fraca na nova ordem mundial. Eu faço um adendo aqui, a tradução é automática do Google, tá? Então, o que você perceber aí, algum erro de gramática, alguma coisa meio que sem sentido, não leve a sério porque realmente é uma tradução automática, tá? Então vamos lá, ó. A notícia. As esperanças de que as relações de fundo do poço entre Moscou e Washington possam ser revertidas são improváveis no momento, afirmou um importante político russo, argumentando que somente quando a nova ordem mundial for estabelecida, haverá menos conflito entre os dois estados. Falando como parte de uma entrevista para o site ucrania.ru, no início dessa semana, Alexei Puskov, um aliado próximo do presidente Vladimir Putin, que anteriormente atuou como presidente do Comitê de Relações Exteriores da Duma, da Duma do Estado, deu a sua opinião sobre a atual dinâmica de poder no cenário mundial. Os Estados Unidos são uma hegemonia que está gradualmente perdendo sua posição no mundo, afirmou. Eles sofreram uma derrota muito séria no Oriente Médio, perderam a Síria, perderam a batalha pelo Afeganistão, foram forçados a retirar quase todas as suas tropas do Iraque no final de 2021. Segundo o senador russo, as autoridades norte-americanas estão tentando manter sua influência dominante por meio de conflitos simultâneos com a Rússia e China, embora com diferentes graus de intensidade. Puskov observou que isso cria um ambiente nervoso, tanto na América quanto no resto do mundo. Os Estados Unidos não nos tratam mais como uma potência secundária, não nos tratam mais, ou não tratam a Rússia mais como uma potência secundária. Eles nos tratam como uma potência suprema. E é por isso que citam a Rússia, não a China, como um dos principais problemas enfrentados pelo governo Biden em 2022. Puskov alertou que será um ano de crise entre Washington e Moscou. Então vejam só, um membro da Duma, ou um senador da Rússia, dizendo que 2022 vai ser um ano de crises entre Washington e Moscou. É pra gente abrir o olho. Não é qualquer pessoa que está falando. É um senador da Federação Russa, certo? Então temos que prestar muita atenção nisso. Pelo que eu entendi, eles agora querem resolver o problema russo, ou seja, subjugar praticamente toda a Europa empurrando a Rússia para as suas periferias, disse ele. É exatamente para isso que eles precisam da Ucrânia. A próxima fase será um confronto político ou mesmo militar com a China. Então vejam só o que ele está prevendo. E é bem importante prestar atenção nisso. Se fosse uma especulação de qualquer outra pessoa, se fosse uma especulação de, sei lá, um jornalista, se fosse uma especulação de uma pessoa comum, a gente não daria tanta bola. Mas aqui é um senador. E um senador aliado, próximo a Vladimir Putin, que está dizendo que vai ser um ano de crise entre Washington e Moscou. E que a próxima etapa seria um confronto político, ou até mesmo militar, com a China. Pelo que ele entendia, eles agora querem resolver o problema russo. Como se dissesse assim, olha, a Rússia para nós é um problema, vamos resolver. Fazendo o quê? Subjugando a Europa, colocando a Europa debaixo das asas deles, e empurrando a Rússia para longe. Fazendo o quê? Colocando tropas, colocando armamentos, cooptando os países ali que fazem fronteira com a Rússia, tá? E a próxima fase, que seria o confronto político, ou até mesmo militar com a China. Pushkov acrescentou que a elite política financeira dos Estados Unidos acredita que eles são os únicos que podem governar o mundo. E não pretendem deixar mais ninguém assumir o comando. Então, até que uma nova... Vou destacar aqui, tá? Até que uma nova ordem mundial seja estabelecida, na qual os Estados Unidos sejam mais fracos, e seu papel seja diminuído, estaremos em conflito. Em conflito político, mais ou menos agudo com eles. Tá? Então, é a declaração de um senador. Suas declarações ocorrem em meio a um impasse cada vez mais tenso entre o Oriente e o Ocidente, com altos funcionários americanos acusando Moscou de reunir tropas e equipamentos perto da fronteira ucraniana, antes de uma invasão. Na semana passada, Biden ameaçou atingir o presidente russo, Vladimir Putin, com sanções, como ele nunca viu. Uma delas seria excluir a Rússia, tá? Do SWIFT, o Sistema de Pagamentos Mundial, o que dificultaria e muito a vida da Rússia. Ia causar enormes problemas para a Rússia e para o mundo. Tá? Não é só a Rússia que vai sofrer com isso, não. Antes, como ele nunca viu, antes no caso de uma incursão, que o Kremlin negou repetidamente ter planos de ensinar, de fazer, de acontecer, certo? O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, alertou contra uma medida como essa, no início deste mês, afirmando que a imposição de sanções contra o chefe de Estado e contra o líder da Rússia é uma medida comparável ao corte de relações. E aí teríamos sérios problemas. Somado a isso, pessoal, nós temos outra notícia importante, tá? Que é o quê? Essas tensões que estão acontecendo, nós sabemos que há tropas posicionadas, mas havia certas coisas que ainda não estavam de acordo para se fomentar uma invasão. Mas agora, olhem só. Rússia movimenta estoques de sangue para transfusão para perto da Ucrânia, certo? Então vejam só. Washington. O acúmulo de forças militares russas na região da fronteira com a Ucrânia se expandiu para incluir estoques de sangue para transfusão, além de outros materiais médicos que permitiriam o tratamento de vítimas. Em mais uma indicação da prontidão militar de Moscou, afirmaram três autoridades dos Estados Unidos a Reuters. Eles informaram na condição de anônimos. Autoridades antigas e atuais dos Estados Unidos dizem que indicadores concretos como estoque de sangue para transfusão são essenciais para determinar se a Rússia estaria preparada para realizar uma invasão, caso o presidente russo Vladimir Putin decida fazê-lo, certo? A revelação sobre o banco de sangue por parte das autoridades norte-americanas que falaram em condição de anonimato acrescenta mais uma peça do contexto aos crescentes avisos dos Estados Unidos de que a Rússia está se preparando para uma nova invasão da Ucrânia, enquanto acumula mais de 100 mil soldados na região da fronteira. Os alertas incluíram a previsão do presidente Biden de que a agressão russa era provável e as declarações do secretário de Estado Antony Blinken de que a Rússia poderia lançar um novo ataque sobre a Ucrânia dentro de pouco tempo, tá certo? O Pentágono reconheceu mais cedo O Pentágono reconheceu mais cedo o destacamento de apoio médico como parte da organização de tropas russas na região. Mas a revelação sobre os estoques de sangue acrescenta um nível de detalhe que, segundo os especialistas, é determinante para a prontidão militar dos russos. Isso não garante que haverá um novo ataque, mas você não faria um novo ataque a não ser que tenha isso a seu alcance, disse Ben Hodges, um tenente-general aposentado dos Estados Unidos que trabalha hoje com o Instituto de Pesquisa Pesquisa Centro para Análise da Política Europeia. O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentários, tá? Então vejam só, mais uma notícia, mais um indicativo, mais um detalhe aí da preparação russa. Se eles vão invadir, não sabemos, mas que eles necessitam de um banco de sangue à disposição, isso é fato. Todo exército que vai invadir um outro local, ele tem que ter isso à disposição. E os russos estão fazendo. Se é para demonstrar, olha, nós vamos invadir só para fazer medo ou para, sei lá, conseguirem o que querem na mesa de negociações, nós não sabemos. Isso vai ser o tempo que vai moçar, mas que eles necessitam disso para invadir, isso é um fato. Então é mais um detalhe que chama muito a atenção, tá? Outro detalhe, vejam só. Presidente da China, Xi Jinping, chama líder russo, Vladimir Putin, de seu melhor amigo e oferece apoio à russa diante dos impasses, de seu impasse com os Estados Unidos e a OTAN sobre a Ucrânia. A China tem capital para investir, isso é verdade, tecnologia para vender e um apetite cada vez maior por petróleo, gás e outras commodities. A economia da Rússia, embora doente, complementa a da China, oferecendo recursos naturais, oleodutos, ferrovias e rotas marítimas imunes ao bloqueio das marinhas estrangeiras, tá? Então esse é um dos motivos pelo qual eles são melhores amigos. E é claro, a China não podia tomar outro partido que não fosse o da Rússia. Um aliado ali de primeira hora deles. Então, o que se espera para os próximos dias é que essa tensão vá subindo cada vez mais. Se vai haver uma invasão ou não, eu não posso dizer. Não posso afirmar com 100% de certeza. Mas todos os indícios levam a crer que ele está se preparando esperando uma resposta. Se caso a resposta ao que ele quer é negativa, ele vai tentar tomar a força. E é isso que muita gente está temendo no mundo porque vai causar um frenesi mundial, vai causar um impacto global na economia. Isso é um fato, não tem por onde fugir. O Brasil vai pagar por isso, os Estados Unidos, outros países pagarão por esse fato. Vai afetar a economia do mundo todo, tá certo? Então é mais um motivo para a gente prestar atenção. Essa movimentação de estoque de sangue para a transfusão que foi levado para perto da fronteira com a Ucrânia. Isso chama demais a atenção. Porque você só vai precisar, só vai ter esse estoque se você realmente pretende invadir ou se você está deixando como uma opção realmente viável a invasão da Ucrânia. E isso que a gente tem analisado aí. Vamos aguardar os próximos dias, porque todos os dias nós temos novidades e temos novas tensões na região, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.